Valeu rapaziada, podcast 004, avios esquilos É isso rapaziada, quem tá ligado tá ligado Os coros vão fluir novamente, agora no podcast 004, valeu? Só coro, São Gonçalo e Niterói, putaria é o extremo Naquele pique hein Tô só pra começar gostosinho Deu, 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 desse bom até o chão Deu, 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 desse bom até o chão Porra, porra, caralho, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetão, meu caralho Descendo de lado, subindo de lado Fica no de fora e eu tacando o pau Quem é né, que tá tocando, decidir como é que faz Quem é né, que tá tocando, decidir como é que faz Pato, desce, pato, desce, pato, desce e eu não carinho Pato, desce, pato, desce, pato, desce, pato, desce, pato Então desce Pato, desce, 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 pote, desce, pato, 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 desce A Jeovia Dio Amor A Jeovia Dio Amor Pra Sentar, PerASSARAR Pra Sargouava Sentar, PerASSAR Isso aqui, se arma, isso aqui Tumas sentas, umas sentas, tumas sentadas Tumas sentas, uma sentas, tumas sentadas Daquela, 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 daquela Daquela, 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 daquela Mas com luta, cãezas O C Word Estudo O C Word Estudo Gostar o Tinha Boa 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 Gostar o Tinha Boa